Oi Douglas, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem? E aí? Então, eu adicionei você na internet, no Facebook, porque eu acompanho o teu canal, que traz temas de filosofia, eu achei bem interessante essa abordagem, e eu descobri o teu canal num evento que teve de filosofia medieval pela Universidade Federal do Cariri, então, bem interessante, sempre traz vários autores, pesquisadores da filosofia no Brasil, e diversos tópicos, ética, política, metafísica, esse dia teve um de alquimia, então, assim, bem ampla a discussão do teu canal, eu achei muito interessante. A proposta do canal Linha de Divisa, do meu canal, é ouvir todos e todas, independente da pesquisa ou da forma de pensar. Como eu comentei com você em off, eu sou o escada, no circo, que eu tanto frequentava quando eu era criança, lá no interior de Minas Gerais, sempre tinha o escada que levantava a bola para o artista trazer sua mensagem, o seu humor, e aqui eu sou o escada também. Mas, olha, eu acho bem interessante, eu confesso, viu, Douglas, que eu desconheci, eu só conhecia Agostinho de Ipona, antiguidade tardia, nasceu em 370, morreu em 430, mais ou menos, e eu tinha uma playlist. Aí eu conheci o Nilo, coordenador daquele evento lá que aconteceu em novembro, sobre a filosofia neoplatônica, sobre o neoplatonismo, e acabei fazendo amizade com ele, entrevistei quase todos os palestrantes, e comecei a ficar interessado pela filosofia medieval. E aí eu fui percebendo, aí eu fui caminhando, entrevistando todos e todas, comecei a prosear com o pessoal da filosofia contemporânea, eu percebi que tem um pequeno ranço aí entre as duas, uma não gosta muito da outra, mas eu chamo todo mundo para a arena, para a ágora, para bater papo. Então, assim, a gente está caminhando por aí. Mas me fala uma coisa, eu tenho convidado muitos pesquisadores pelo Face, eu os convido para prosear, para conversar, e você me causou uma grata surpresa, você me adicionou, eu comecei a prosear com você agora há poucos, eu e você deu sorte, porque eu tiro a sexta-feira para trabalhar a edição e evito entrevistar. Eu falei, quer saber a mesma coisa? Vou bater um papo com o Douglas. Cara, eu fiquei surpreso de saber que você está em Rondonópolis, Isso, Rondonópolis, eu estou morando no Mato Grosso. Exatamente, Rondonópolis, fica 315 quilômetros, 320 quilômetros de Cuiabá, que é a capital. E você estava no Rio Grande do Sul antes? Isso, antes eu estava no Rio Grande do Sul, mas eu nasci no Paraná, minha família é do Paraná, aí eu comecei o doutorado lá na UFPEL, em Pelotas, né? E também na área de filosofia medieval, só que eu passei no concurso da educação básica, ensino médio, e estou aqui em Rondonópolis. Está em compasso de espera, né? Quando começar a surgir, reabrirem os concursos para as universidades, aí está cheio de gente na espera, viu? Eu acho que quando reabrir vai ter muita vaga, eu acho. Espero, né? Mas a crise ainda está bem complicada, né? Ainda tem que aguardar mais um tempo, ainda para ver a conjuntura e tudo mais, né? Eu tenho 63 anos. Sabe o que eu costumo falar? E o que eu vou te falar, eu vou repetir, porque eu acabo fazendo amizade, e vou conversando. Eu já vi... A vida é um eletrocardiograma. Às vezes ele está mais sereno, às vezes sobe e desce, tudo chega, tudo acaba, passa. Então as coisas vão passar, as portas vão se abrir, as pesquisas vão retomar, alguns vão me criticar por pensar assim, mas é experiência. Devagarzinho vai chegar a hora para todo mundo participar. se eu fosse, estivesse nessa situação, doutorado feito, esperando o momento, eu já estaria ralando para caramba, entendeu? Eu já sairia na frente. A hora que chegar lá, eu estaria na... Percebeu a dica do amigo? Sim. Você é muito simpático, cara. Que legal. Ter a oportunidade de bater um papo aqui totalmente inesperado, sem falta nenhuma. Não, é... Sim, eu gosto disso, né? Do acaso, assim, é bom. Me fala uma coisa, o seu mestrado foi sobre o quê, cara? Então, o meu mestrado, eu já comecei a pesquisar o Anselmo, com o professor Paulo Martinez, lá da UEM, da Estadual de Maringá. E aí eu fiz lá, a Mens Racionaris, no monológium do Anselmo de Cantuária, também é conhecido como Anselmo de Aosta e Santo Anselmo. O mesmo personagem. Eu percebi isso, que ele era chamado de Anselmo disso, Anselmo daquilo, e geralmente é associado à cidade de origem. Parece que ele foi mudando, foi para o mosteiro, foi para outro lugar, e começou a ser chamado de Anselmo disso, daquilo, né? Isso. Ele nasceu em Aosta, que seria a cidade na Itália, né? Geralmente, os comentadores italianos é Anselmo de Aosta, por conta que ele nasceu na Itália. Mas aí ele subiu, né? Ali a França, foi para aquela região da Normandia, né? E daí ele se tornou monge na cidade de Bec, é uma cidade no norte da França, que seria a Normandia, né? E chegou a se tornar prior, isso na Ordem Beneditina, né? Porque ele se converteu e tudo mais. Aí depois ele conseguiu se tornar bispo e depois arcebispo em Cantuária, na Inglaterra. Aí por isso Anselmo de Cantuária, por conta que ele foi bispo da cidade de Cantuária, na Inglaterra. Douglas, sabe uma coisa que me chama muita atenção? Na medida em que eu estou conversando com os pesquisadores, e eles começam... Eu sempre peço para fazer uma contextualização no tempo e no espaço, que faz parte das pesquisas, né? Você saber... ...aonde nasceu, em que nasceu, e o que estava acontecendo ali no entorno. Isso é fundamental na pesquisa? Isso é metodologia? E, assim, eu comecei a ficar surpreso, agora já não fico mais. Como esses caras viajavam, né, rapaz? Então, e não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada, né? Os caras iam a cavalo, a pé, né? E andavam muito, né? É que às vezes a gente também tem... A gente tem uma visão equivocada. O Império Romano fez muitas estradas. Sim. Tinha muitas estradas. O Giordano Bruno, já aí falando indo para o século XVI, pô, também o cara... A Inquisição ali, ó, no pescoço dele, o cara ficava rodando de um lugar para o outro. Sim, sim. Nossa, andou muito. O Anselmo, ele viviu no século XI e XII, foi isso? XI, é. Principalmente no século XI, que se situa, assim. E... É, ele foi um monge beneditino, né? E ele é considerado por muitos, né? Como o pai da escolástica. Escolástica, porque o método que vai ser depois utilizado pelo Tomás de Aquino, pelos escotos, já no século XIV, o método escolástico... Você está falando que ele era aristotélico? Não, ele conhece parte da obra do Aristóteles, porque também tem essa questão. Ele conhecia os textos lógicos do Aristóteles, o órgão, né? Tipo, categorias da interpretação, e alguns falam que ele não conhecia os analíticos. Aí também tem esse debate se ele conhecia ou não os primeiros e segundos analíticos. Mas ele cita as categorias, o da interpretação, né? E ele também tem a tradição da lógica do Boécio. Também muito influenciado pelos escritos do Boécio. E o Agostinho, evidentemente. Inclusive, essa obra que eu estudo, que é o Monológium, ele faz alusão textual, né? Logo já no prefácio ali, ao De Trinitate, né? Ao Tratado da Trindade do Santo Agostinho, né? Então, ele tem essa matriz mais agostiniana do que provavelmente aristotélica. Porque a entrada dos textos de Aristóteles vai ser mais para o século XII, principalmente no século XIII, né? Já com o Tomás de Aquino, que é o... Como é que é o nome do cara lá? O Guilherme de Morbeck, né? O Guilherme de Morbeck é quem faz as traduções já no século XII para o XIII, né? Então, ele não tem acesso a todas essas obras, né? Do corpus aristotélico, assim, né? Anselmo. Ô Douglas, e as suas fontes primárias e secundárias? Você trabalhou com material em língua portuguesa, latim, italiano? Então, tem as traduções, né? A gente trabalha com a edição crítica estabelecida pelo Schmitt, né? O Schmitt é o... Ele foi um monge também, beneditino, né? E ele organizou a edição crítica. Então, tem essa edição crítica, né? E tem as traduções. Tem a tradução em francês do Michel Corban e tem uma edição também em espanhol do... Esqueci lá. Alameda, se não estou enganado, é o nome do tradutor. Da Dabak, lá. Biblioteca de Autores Cristiano. Então, tem essas duas traduções. Em português, tem uma tradução da Coleção dos Pensadores. Só que ela contém muitos erros, assim. Ela foge muito do que está no texto, né? Então, a gente trabalha, né? Cotejando as traduções modernas, mas sempre, na medida do possível, né? Retomando a original em latim, assim, né? Ô, Douglas, e quando é que você ficou sabendo do Anselmo pela primeira vez? Então, foi o meu orientador. É, foi o meu orientador. Porque, assim, isso quando eu morava em Maringá, no Paraná. Que eu comecei estudando Augustinho, né? Como tudo medievalista, né? Ou é Augustinho ou Tomás de Aquino, né? O primeiro autor, assim, que começa a despertar o interesse. Então, eu comecei estudando Augustinho, lendo lá as confissões, o livre-arbítrio, né? Aqueles tratados mais conhecidos deles. A grandeza da alma. A grandeza da alma, né? Os comentários bíblicos, né? É vasto, né? É enorme. Augustinho é um sábio. Acho que é inesgotável conseguir. O cara escreveu e a gente não consegue ler todos os obras. Você sabe que tem uma piada clássica? Tanto Agostinho como Tomás de Aquino, a piada, é uma piada, claro. Você sabe que eles tinham, assim, uma espécie de escribas que eram ajudantes que estavam escrevendo para eles. A piada é que eles... Foi tão grande a produção dos dois, né? A quantidade de livros, que eles escreveram quatro livros ao mesmo tempo. Quatro ajudantes, ele... Calma, é uma piada. É, mas isso aí eu não sei se é piada, porque eu já ouvi uma vez... Eu não lembro quem foi que falou, mas diz que eles ditavam os textos, né? E esses assistentes, eles copiavam, né? O que o cara ditava. Então ele ia ditando quatro... Para quatro escribas, textos diferentes, né? É, mas é piada, rapaz. Quatro ao mesmo tempo. Não, mas como que ele... Quatro textos? Ele tem que ser um anjo, um Deus, sei lá, né? Os sermões do Agostinho de Ipona, vários deles foram de improviso. Eu já entrevistei... Eu tenho uma playlist sobre Agostinho de Ipona com várias pesquisas em ângulos diferentes. Isso me encanta. E eu entrevistei um cara que fez mestrado e doutorado na Patrística, na USP. Um historiador, o cara. E ele descobriu coisas que ninguém fala. Porque esse negócio de santificar, muitas vezes coloca assim, passa pano nos defeitos dos caras, não é isso? O Agostinho, teve um dia lá que ele foi vaiado, cara. Foi vaiado. Assim, imagina assim, ele teve que parar a pregação dele. Se não me engano, foi encartado. Ele era convidado a pregar em outros lugares. E como ele pregava de improviso, que ele tinha uma memória... Ele era professor de retórica, né? Eu acho que o... Ele era professor de retórica. A profissão dele era professor de retórica. E ele criticava muito, porque antes dele se converter... Acho que você deve ter visto isso aí. Ele estudou Plotin. E depois, quando ele construiu a teologia... Assim, a teologia dele, entre aspas, né? Já no cristianismo, sim. Mas aí ele criticava o platonismo, cara. A dualidade. E ele fazia dualidade o tempo todo. Mas tudo bem. Isso é prosa pra boteco. Não, tem isso aí. Ele vai criticar bastante aquele texto do comentário ao Gênesis, né? Porque os platônicos vão ver a questão do demiurgo. E ele vai entender o Deus cristão não como demiurgo, né? É bem interessante esse debate aí. Que o Augustinho até, em certa parte, é neoplatônico. Mas, em determinada parte, ele fala... Não, Cristo é maior que Platão, né? Você sabe essa história de... A história, assim, teológica de salvação ou não salvação? Isso é maniqueísmo puro, cara. Tem, tem maniqueísmo. Ele foi, inclusive, né? Por nove ou dez anos. Ele criticava o maniqueísmo. Sim, depois ele criticou. Mas ele trouxe pra dentro do cristianismo. Em parte, né? É, em parte. Por exemplo, a questão da matéria. A matéria-prima, né? Era visto como um mar, né? A matéria-prima era um ser substancialmente mau, né? E ele vai dizer que não. Deus criou... O corpo, a matéria, isso. Mas ele vai dizer que não. Lá no comentário ao Gênesis, ele vai dizer... Não, a matéria é boa, né? Porque Deus criou a matéria e Deus é bom. Então, a matéria também é boa, né? E diferente do conceito do gnosticismo. Mas isso tá lá no timeu do Platão, né? Esse negócio que a matéria é má, a matéria-prima. E o demiurgo, o arquiteto. É, isso é outra... Hoje é outra conversa já. Você sabe que eu parei aqui e comecei a olhar com um olhar assim de um sorriso no canto dos lábios? A gente tava quase entrando aí na questão do mal. Eu falei, não vou nem tocar nisso. Não, o mal. É, ainda tem o mal. Mas o Anselmo também. Tem um texto do Anselmo, inclusive, falando do mal, que chama A Queda do Diabo. Ou A Queda do Demônio. Que ele vai discutir exatamente esse problema do mal, né? Tipo, o que é o mal, né? E daí tem um diálogo esse texto, né? Do Anselmo, chamado A Queda do Diabo. Não é o foco da minha pesquisa, sim. Mas tem esse texto também do Anselmo. Que ele fala do mal propriamente, né? Como o demônio caiu, sendo que o demônio não tem corpo. Ele é um puro espírito. E como que ele errou, né? É bem interessante também. Me fala uma coisa, Douglas. Então, qual... Assim, a sua pesquisa, tanto no mestrado como no doutorado, foi tudo na mesma linha, então? Foi, é. Foi praticamente uma continuidade, assim, do que eu estava pesquisando no mestrado, né? Então, lá em Maringá, né? O professor Paulo Martinez, ele me orientou, né? Que ele tinha estudado Anselmo, né? A questão do... Chamado Único Argumento. É mais conhecido como Argumento Ontológico, né? Principalmente depois de Kant. O Kant dá esse nome de Argumento Ontológico. E... Então... Mas isso está numa obra chamada Proslogium. Essa obra chamada Proslogium, ela é depois da obra que eu estou estudando, que é o Monológium. O Monológium seria o primeiro tratado escrito por Anselmo. Então, eu fiz essa pesquisa, né? Mas, principalmente, a questão da mente. Porque, assim, o método da obra, ela surgiu como uma dúvida dos irmãos do mosteiro. Os irmãos do mosteiro queriam que o Anselmo demonstrasse, por ordem da razão, através de uma meditação racional, as verdades da fé, mas sem citar a Bíblia. Sem citar a autoridade da Escritura ou de algum documento da Igreja. Ele tinha que usar a articulação da razão, né? É o sola ratione lá, somente a razão. E essa foi a pedida. Então, ele começa a desenvolver os argumentos para provar que existe um ser sumamente, né? Um ser supremo dentro de tudo que existe. E daí ele começa a deduzir esse ser supremo. Ele constata... É como se ele colocasse a opinião de que é um ser supremo, um argumento de que é um ser supremo. E ele começa a desenvolver lá os atributos, né? Então, a eternidade, que é infinito, que não ocupa lugar no espaço e no tempo. Enfim, ele vai falando de todos os atributos dessa substância suprema. Só que daí chega lá pelas tantas no tratado, e ele enche a consideração que foi criado um ser que é a alma. A alma humana, a alma racional. E esse ser, que é o ser que está meditando sobre o próprio ser supremo, que ele não usa a palavra Deus no tratado. Ele vai usar Deus somente no último capítulo. Então, esse ser, que é a alma humana, tem uma relação com o ser divino. E ele começa por meio, então, de analogias psicológicas, estabelecer um vínculo entre a alma humana e Deus. E quando ele... Que não é Deus. Ele chama de substância suprema. Então, essa substância suprema, que ele está tentando desenvolver racionalmente, né? Ou demonstrar as propriedades, os atributos, melhor dizendo. Por meio de uma analogia psicológica. Então, quando ele começa a falar de si mesmo, ele que está falando do próprio Deus. Muitos comentadores vão dizer que, por exemplo, o Anselmo, ele antecede um método cartesiano. Aquele método, por exemplo, lá das meditações metafísicas lá, né? De somente a razão e vai deduzindo tudo. Então, é uma meditação. É uma meditação racional. E isso já está no Anselmo. Muito antes do Descartes. Porque o Descartes é século XVI, XVII. Você acha que o Tomás de Aquino leu o Anselmo, cara? Ele leu. Ele leu. Ele chega a fazer a citação de alguns textos do Anselmo. Principalmente quando o Tomás de Aquino vai discutir a trindade. Ele cita outro tratado do Anselmo chamado The Processione e Espírito Santo. Sobre a processão do Espírito Santo. Quando ele vai falar das pessoas da trindade. O boi mudo, né? O boi mudo, é. Mas quem fala é o Alberto Magno, né? O Alberto Magno, que era o professor do Santo Amado. Não, mas você sabe por que ele fala, né? Porque os colegas faziam bullying. Ele era meio gordinho. Ele era grandão, né? E calado. Ele era muito ensimesmado. E o Alberto Magno falava. Quando o boi mudo abrir a boca, vai impactar o ocidente. Olha só, cara. Isso, vai tremer o mundo. É, uma coisa assim. Então, mas aí... Mas o Tomás de Aquino, ele critica, inclusive, o argumento ontológico, né? O Tomás de Aquino, ele não aceita o argumento ontológico do Anselmo, né? Porque ele vai se basear mais nas questões da física e do movimento do Aristóteles, né? E no caso do Anselmo, ele não teve acesso ao texto da física do Aristóteles, nem muito menos ao texto da metafísica, né? O que o Anselmo teve acesso ao Aristóteles foi aos textos de lógica. Principalmente os categorias, o da interpretação e o que Boécio deixou, né? Os textos de Boécio. De lógica, né? Então, e muitos falam que ele é o primeiro escolástico. Por quê? Porque ele vai tentar fazer esse modo de racionalizar a fé, né? Já utilizando alguns conceitos da lógica do Aristóteles. Mas ainda ele tem um vínculo muito forte com a patrística, né? Me fala uma coisa. Principalmente com o Agostinho e tal. Na sua formação, Douglas, você, pelo jeito, teve que estudar bastante Aristóteles, né? Tinha uma ligação bem direta. E você estudou também a filosofia contemporânea, cara? Sim, um autor que eu gosto muito de filosofia contemporânea, assim, é o Rousseau, né? Edmund Rousseau, fenomenologia, eu acho bem legal. E aquele cara de bigode, você gosta dele? O bigode? O Nietzsche. O Nietzsche. Eu li umas coisas do Nietzsche, assim. Então, o Nietzsche está naquela questão da filosofia alemã, né? Você começa ali, desde o Kant, né? Toda aquela tradição ali. Ter o Hegel, Nietzsche, o Schelling. Schelling também é um cara muito interessante, né? O Balgarten, que é o cara que funda a estética. Então, o Nietzsche, acho que ele está ali. Só que ele faz uma série de críticas, né? Tentar demolir a civilização ocidental. E é legal que ele escreve de modo... É o aforismo, né? É meio poesia, assim. O famoso aforismo 125 é o que ele fala. Do cara chegar lá... Ele narra o cara chegando na água, na praça. E falando de Deus, né? Isso, então. Eu não li muito do Nietzsche, né? Eu fiz uma disciplina uma vez e daí eu tive que ler algumas obras dele lá. O Genealogia da Moral é um texto legal, assim, né? Que ele fala que é uma inversão de valores, né? Total ao longo da história. E que isso, na real, é um problema psicológico. A culpa, a má consciência, né? Dos autores modernos também. Espinoza é um autor, assim, que eu falei... Mano, do jeito que eu li, sim. É muito interessante. O Espinoza. O Deus de Espinoza. O Einstein falava que o Deus que ela acreditava era o Deus de Espinoza. Acontece que Espinoza se alimentou... Eu estava conversando com uma pesquisadora, aquela que você citou aí, viu? Quando se fala da alquimia, cara. A alquimia do Giordano Bruno, na verdade, ele criticou os alquimistas que ficavam tentando fazer ouro. Porque a alquimia tinha rudimentos, o começo da química, entendeu? Então, a alquimia, ela é muito considerada nesse sentido. O próprio Newton, que a galera fala bem mais de Newton do que de Espinoza, ele era alquimista. Ele fez comentários bíblicos, enfim. Então, todos esses autores ali do iluminismo, né? Porque hoje a gente tem uma visão de ciência, que ciência é uma coisa muito positivista, né? Assim, não, é técnica e pronto, né? Mas eles não, eles têm uma visão ainda teológica da realidade. A teologia, a medicina... Sim, a própria astrologia fazia parte dos estudos da medicina, né? Astrologia, influência dos astros na cura do... É bem interessante isso. Mas eu estava falando do Espinoza. O Espinoza leu muito Giordano Bruno. Eu estou lendo aqui, eu entrevistei... Talvez você conheça, ele é do Rio Grande do Sul. Luiz Carlos Bombassaro é um dos maiores conhecedores da obra do Giordano Bruno. Está traduzindo toda a obra, está traduzindo tudo. E ele produziu muita coisa. Sim, sim, o Giordano Bruno, ele... Mas o Giordano Bruno, uma vez... Que tinha um amigo meu na universidade, e ele gostava dessas coisas ocultistas, esotéricas, né? E ele procurou ler umas coisas e tal. E uma vez a gente pegou um texto dele, do Giordano Bruno. Está em domínio público, né? Em latim a gente conseguiu traduzir um pouco. Chama a definição dos termos da metafísica. E ele tem um vocabulário totalmente aristotélico. É, tipo... Ele tem um vocabulário aristotélico, só que daí ele vai falar da questão da invenção, né? E a geometria sagrada. Assim, é bem confuso também, né? Porque ele usa muita metáfora em outros textos literários. Mas nesse texto, que era a definição dos termos da metafísica, ele vai definindo. E o Deus que ele propõe é muito parecido depois com o que Spinoza vai falar, né? Vou só inverter. O Deus de Spinoza é que é parecido com o dele. É, exatamente. Só que acontece que o método é diferente, né? Porque o Spinoza, daí ele vai usar aquele método da geometria, né? Do Euclidiana. Do Euclides de Alexandria, lá dos elementos, né? Nossa, e ele vai deduzindo tudo, assim, né? É muito profundo. Tem uma coisa interessante. O Giordano Bruno, ele era professor, ele era especialista em várias coisas. Ele conhecia teologia da época, ele conhecia astronomia, ele dava aula de astronomia. E foi um dos motivos que eles começaram a olhar meio de lado para ele, porque ele era coperniano, a Terra girava em torno do Sol e ele afirmava. Teve um encontro dele em Oxford, na universidade. O Giordano Bruno, ele escreveu muitos livros. Muitos. Então, ele dava aula de um método de memorização que era muito famoso. Sim, a arte da memória, é. É, dizem que ele decorava, ele ia numa biblioteca e decorava quase que livros inteiros, sabe? Porque na época não dava para você baixar livros, comprar. Então, ele chegava numa cidade, quando ele estava lá indo de cidade em cidade, e ele ia para um lugar, chamava as pessoas mais cultas, ou que tinham algum conhecimento, né? Porque uma boa parte da população naquele período lá, de 1500 para trás, na Idade Média para trás, a maior parte da população era analfabeta. Mas, então, ele chamava as pessoas que estudavam e ele deixava as pessoas encantadas com a proposta de ensinar métodos de memorização com o jeito dele falar. Então, ele tinha muitos, muitos alunos. E ele dava aula de astronomia coperniana, né? Negando ali que o sol girava em torno da Terra. E tem um livro dele que chama A Ceia de Cinzas, porque foi escrito, relatando um debate dentro da Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde ele foi convencer, seria como se fosse um seminário. Mas tem uma coisa curiosa, terminou em pancadaria, todo mundo dando porrada uns nos outros. Imagina os professores universitários dando pancada. E ele conta isso na Ceia de Cinzas. Ele foi defender, naquele momento ali, século XVI, que a Terra girava em torno do Sol, na Inglaterra, em Oxford, e não conseguiu, terminou em pancadaria. Mas, então, A Ceia de Cinzas tem todos esses diálogos, tudo que aconteceu. Então, assim, o Georgiano Bruno, que é enxergado pela sociedade, pela maior parte das pessoas, é como se fosse a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. A enorme produção filosófica, científica, entre aspas, que ele produziu, a maior parte das pessoas desconhece. Eu recebi aqui, do professor Bombassaro, quatro livros já traduzidos em língua portuguesa. E eu estou lendo um, que ele ainda não traduziu, mas eu baixei de outros lugares aí. E é fácil baixar. Aliás, eu comprei. Chama O Infinito Universo e os Mundos. Onde ele defende que... Aí ele errou nisso, né? Ele defendia que o universo era estacionário, como o Isaac Newton também falava, que o universo era estacionário. Eles não sabiam que ele está em expansão, que hoje é comprovado cientificamente. Mas, assim, ele defendia que tinha infinitos mundos, planetas que giravam em torno de suas respectivas estrelas. Fantástico. Em 1500, sem... Assim, dizem que tinha também instrumentos matemáticos que eram utilizados por Copérnico e outros lá que provavam isso. Mas, assim, eu acho que a minha proposta do meu canal, quem começar a entrar na playlist do Giordano Bruno, vai enxergar um outro Giordano Bruno, bem diferente daquele místico também, mas não só místico. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei curioso aqui com você, quando a gente começou a conversar, com relação à sua tese que você já deu, assim, fez um sobrevoo, passou algumas informações. Eu queria saber quando é que você termina para a gente gravar um bate-papo estritamente, não totalmente, mas mais acadêmicos, mais acadêmico, tratando de todas as fases da tua tese. Você acha que por volta de outubro, setembro, outubro, a gente vai conseguir? Isso, eu acho que sim, porque a previsão seria, tipo, agosto, setembro, né? Eu fazer a defesa, né? Aí depois disso, lá para outubro, mais ou menos a gente poderia combinar um dia certinho, né? E fazer, explicar melhor os passos. Não falta muita coisa, né? Mas eu tenho que terminar ali, né? As citações, alguns erros, assim, né? Porque eu já qualifiquei, né? Então, agora seria mais fazer essa parte final aí, fechar o texto e mandar para a banca final, né? Aí não tem uma data definida, mas entre agosto e setembro. Aí quem me orienta é o professor Manuel Vasconcelos, lá em Pelotas, no Sul, né? Legal, então aqui, para você que está nos assistindo, fica aqui o convite para você fazer suas considerações, seus comentários, pode concordar, discordar, levanta a bola aí para o Douglas, faz parte da filosofia. Não tem um filósofo que não gosta do debate, da troca de ideias. Então, ó, não se esqueça de fazer seus comentários, dê o seu like aí, inscreva-se no canal e outubro, volte aqui no canal, por favor, volte várias vezes antes, mas em outubro, vem assistir aqui a entrevista que eu vou fazer com o Douglas. Douglas, muito obrigado, cara. Um abração, sucesso aí no seu doutorado. Um abraço, obrigado. Não tem um pós-doc que virá depois. Se Deus quiser. Eu espero te encontrar quando as luzes se acenderem dentro das universidades, dando aula nas universidades. Muito bom. Obrigado, viu, Deodato. Até mais, abraço. Tchau, um abraço. Tchau, um abraço.